Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos em mais uma live. Tem o Bandejo Maré no Lar, nosso momento de encontro às quartas-feiras, de oração, um pouco de informação também sobre a nossa religião e sobre as nossas parcerias sociais. Hoje é 24 de março e eu quero dedicar esse trabalho hoje a todos os profissionais de saúde. O trabalho, a live é um trabalho para nós. A data de hoje, nós estamos também celebrando o Dia Mundial da Água, que foi na segunda-feira, dia 22 de março. Nós produzimos um vídeo com o Babalorixá Salvador e Maria, dirigente do Tempo de Umbanda, Caboclo Flecha Ligeira, e uma parceria também com o Pai Bruno, da Tenda Espírita de Umbanda, Cosi Damião. E a gente vai hoje mostrar esse trabalho que muitas pessoas não tiveram acesso, ou não clicaram no link que nós mandamos nossos grupos de amigos, né? O Pai Samuel já está chegando aqui para a gente poder completar essa abertura, né, Pai Samuel? Boa noite. Abenção, Pai. Oxócio, me abençoe, Pai. Axé, que Oxócio nos abençoe a todos que estão aqui conosco reunidos hoje para comemorarmos as águas, né? De nossa mamãe Oxum. Olá, e eu? Eu abri falando que nós vamos fazer a exibição do vídeo, que muitas pessoas não tiveram oportunidade de ver, né, o trabalho. Inclusive, eu recebi liga desse trabalho, já fui até visto, na Bahia, Salvador, pelo Ogã, o Tonho. Ele é o Ogã da Casa Branca, né, uma das casas mais tradicionais, a mais antiga, né, do Brasil, do Candomblé. Ele é muito amigo do Babadorista Salvador Maria, né, e nós estivemos lá em 2007, né, no dia 2 de fevereiro, nós fomos visitar lá, nesse ano, 2007. Eu, o Pai Samuel, o Pai Luiz Leste também, fizemos oportunidade, assim, não dá para quantificar como foi bom para nós essa visita. E o pai agora vai abordar sobre a água, elemento que é, né, da mamãe Oxum, e é manjar também, a ênfase é mais água doce, a de consumo humano, sendo que a do mar tem quantidade muito maior no planeta, né, muito mais. E o cuidado nós temos que ser com as fontes, né, pai? A preservação das fontes é, sem dúvida, de suma importância, né, e é um dever de todos nós, cidadãos. Umbandistas são candomblécistas ou não, independente, a água é vida, e o Pai Salvador vai abordar isso. Fonte da vida. Fala, algum comentário a mais? Não, é isso mesmo, fonte da vida, e sem água a gente não tem axé, a gente não tem nada, né, tanto o planeta quanto o nosso próprio corpo é composto de água. Então, a gente não tem, por isso, que água é vida. Eu sou suspeito em falar por ser filho de mãe Oxum, mas sem ela e sem a água, que é a fonte dessa vida, dessa fertilidade, a gente não tem nada, né. Por isso é que é um tema muito importante. Eu, quando estava em sala de aula, na minha primeira formação, o professor de contabilidade disse que os economistas diziam que a água era uma fonte infinita, né. O universo já sabe que não é. Isso, e aí, passado alguns anos, eles já percebem que a água hoje já é finita. Então, o que era considerado nos estudos passados infinito, uma coisa inesgotável, já é esgotável, né. Isso é triste pensar nisso, mas é uma realidade. Então, a gente tem que preservar, se não por nós, pelos nossos futuros e gerações que estão por vir aí, né. É, e acho que infinita mesmo é a nossa fé, né. A nossa fé nos orixás, a nossa fé em Olorum, a nossa fé de que tudo tem um motivo bom para acontecer na nossa vida, né. E a gente abre com um motivo muito bom, que a gente quer dar os parabéns, mandar um abraço gigantesco para o André Bragion e a esposa, a Daniela Santiago Bragion, que no dia de ontem trouxeram para esse mundo a Marina, a terceira filha que vem fazer, né, com o trio Helena e Elisa. Agora nós temos a Marina também. Então, que causa meu, abençoe com muita alegria essa criança. A Corrente dos Pretos Velhos, abençoe também o casal. A água, né, que a gente vem na água, né, a gente é batizado pela água. Então, Oxum abençoe muito a Marina nesse mundo, né. Chegou aí mais uma Ariana, e a gente fala que arianos, eles comandam, né, eles tomam conta, né. Então, seja de muita riqueza a vida desse casal com as três filhas também. A gente gosta muito do trabalho, o André é veterinário, da clínica veterinária da Peama. Faz, sim, um trabalho muito importante com os animais. E desejar sempre saúde, né, pai? Saúde e muita ché pra todos. Que Mamãe Oxum, Nossa Mãe Manjá, também abençoe e proteja com muitas bênçãos a nossa família, esse novo integrante. Seja bem-vinda. E aqui com a gente a Marcia Rubinho, boa noite. A Lini Fernanda Bigardi, um abraço. A Maria Aparecida, Ferreira Sampaio. A Natália, nossa madrinha, que sempre ele fala a minha madrinha, mas é a nossa madrinha, né, tanto minha quanto dele. A Fátima Cascavel, também boa noite. O André Luiz Olensco, o Chácio me abençoe, o Nelson Souza. Abraço, Jurandir, boa noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente, né, nessa noite de quarta-feira. Um abraço também ao pai Bruno Brascancini, que está com a gente nesse projeto, né, ficou muito legal. Novas parcerias virão, né. A gente vai deixar só um gostinho mais pra frente do que a gente está roteirizando para os próximos meses, né, juntamente com o Bábalo Chácio e o Bábalo Maria. A ideia dele, a realização dele, a produção é minha, edição é do pai Bruno, né. Então, foi muito bom. Pra mim, foi gratificante ter ido à Bahia, ter filmado o Pai Salvador e roteirizado para a gente ter esse produto. Então, bom, né, Pai Samuel? Com certeza. Boas boas noites também aqui para a Elisabeth Maceu, para também aqui o Marcão, Margarete Bigardi, Mãe Karina Infante, a sua bênção, Pai Ochoa se abençoe, Pai Ueles, a sua bênção, Pai Ochoa se abençoe, Ricardo, Pai Ochoa se abençoe, e o Jorge também da nossa corrente, sejam todos bem-vindos, Pai Ochoa se abençoe a todos. Flávia Soares também, boa noite, seja bem-vinda. A Ana Vanessa Fabregas também, né, o meu não atualizou, então eu não vi todos vocês, então vocês me desculpem, o meu, é que eu sigo, aqui, ó, aqui é o meu TP, né, e no meu não atualizou. Vamos trazer as meninas, hoje a gente vai fazer a dinâmica, já as duas orações juntas, né, nós vamos trazer as meninas do Axé primeiro, e a dona Vera Lúcia, né. Quer que taca todo mundo? na sala e depois só deixe todos ou só traz as meninas? Não, traz a Vera e depois, né, na ordem que a gente sempre começa, né, mas a primeira oração é sempre a da graça. Então, aí, Vera, seja... Pai Ochoa se abençoe, Vera, seja bem-vinda. Que assim seja. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que sejam abençoados, sejam iluminados, que essa live seja de muita luz, de muita saúde e de muito amor. Que bom! Amor, amor, amor e alegria, né? Manda o seu beijo para o André, que não tem que chegar ao orçamento deles. André, um beijão, um beijão para você, para a Dani, para a Marina, esqueci os nomes, hein? Que lindo! Para o trio aí das mulheres, que vocês sejam cada vez mais abençoados, que essas crianças tragam muita luz, muita alegria para vocês mesmo. Que bom! Vamos lá trazer os meninos do Axé? Sim, sejam bem-vindas. Graças a Dona Irene. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Pai Samuel, Pai Edo. Boa noite, Vera. Um beijo. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva e nos ilumine em muito amor, em muita paz, em muita saúde. Acho que seja sincero. As coisas muito boas hoje na casa, né? Independente, não fazendo, tampando os olhos do que acontece lá fora, né? Mas vamos também trazer o que tem dentro da gente, né? Muita alegria. Fazer uma live de muita vibração, com muita fé, nas bênçãos de Mamãe Oxum, para a gente ter um motivo a mais, né? Para quando a gente sair de casa, né? Exatamente. Precisamos. Já que a gente não pode sair de casa, que em casa a gente recebe... Hoje eu falei com a Vera, não vamos mais olhar a rede social. Eu e a Vera conversando hoje, né, Vera? Ela na casa dela ou não? A gente está de cacico. Porque a gente abre... Assim, gente, eu acho que eu prefiro a época daquelas notícias, a inflação, do plano cruzado, de que sumiu a carne, que sumiu o leite. Doía menos. A gente ficou mais criativo na cozinha, né? Mas vamos que vamos. Está muito difícil. Então, está certo. Graças, os nossos amigos vão ficar com você para a oração que você preparou, deu o chum, com muito carinho. Eu agradeço, né, da minha mãe, né? Hoje eu estou... Hoje eu estou com o uniforme aqui, estou com ela, né? A camisa, a minha mamãe, o chum, o ouro, o brilho, o sol, né? E as águas abençoando sobre nós. Não é só sua mãe, não. Minha também, tá? Exatamente. A gente parece... Que nem o que nós somos em oito irmãos, né? É falar, ah, é a minha mãe? Eu falo assim, sua mãe não é minha mãe? Então, tá bom, gente. Até daqui a pouco. E depois, assim, da graça, não vai estar velho. Na sequência, até. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que assim seja. Conceda-nos, Pai, a serenidade para que possamos doar o melhor de nós neste momento da live do Templo de Umbanda Oxumaré e Caboclo Luar da Mata. E, sob sua proteção, pedimos licença para reverenciar a Orixá Oxum, nossa querida mãe Oxum. Senhora das águas doces, dos rios, das cachoeiras, da sedução das coisas boas, do amor, da compaixão, derrama sobre nós as bênçãos da natureza, refazendo as nossas energias e equilibrando nosso corpo físico e espiritual. orixá do amor em todas as suas formas. Paira sobre nós o seu olhar de mãe e permita-nos sentir uma fagulha do seu amor para abrandar nossos corações. Rogamos a Senhora que nos acolha em seu colo de mãe, amorosa que é, para que nossa esperança no amanhã de luz se fortaleça. restaura nosso equilíbrio para que possamos cumprir o que nos cabe em nossa jornada com solidariedade e fraternidade. Envolve-nos com seu manto sagrado, protegendo-nos e livrando-nos de todo o mal. Possibilita que a prosperidade se faça presente em nossas vidas com muita saúde e muita luz para sermos sempre melhores no dia de amanhã do que fomos hoje. Que assim seja e assim será. Agora, aproveitando essa energia, essa tranquilidade, esse amor que veio de Mamãe Oxum, vamos fazer a vibração da noite, a vibração das águas, rogando a Mamãe Oxum que venham até nós, suas mensageiras venham até nós, nos abençoando, colocando em nossas águas a energia do amor, a energia da fé, a energia da saúde e da paz no coração. que Mamãe Oxum que Mamãe Oxum circule em nossas casas, abençoando cada cômodo, abençoando nossa família, abençoando nossos animais e que essa luz vai saindo de nossa casa, abençoando nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta. Que nesse momento essa luz envolva todo o planeta, envolva todos os habitantes do planeta. Rogo a Mamãe Oxum, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tenha piedade do povo, tenha piedade de seus filhos. Estamos passando por uma situação muito difícil, mãe. Muitos estão brincando com a saúde. Muitos não estão entendendo a gravidade da doença. Rogo a ti, mãe, que suas mensageiras trabalhem com a gente durante o sono e sejamos abençoados. Que a tua luz envolva todos os hospitais, que os médicos do espaço venham nos auxiliar, auxiliar os médicos da Terra, abençoando dos hospitais, abençoando os médicos, enfermeiros, todos os funcionários dos hospitais, mas em especial os doentes. Que a tua luz, mãe, envolva esses irmãos. Coloque tua mão no respirador para que respirem a tua energia matando todos os vírus que estão dentro dessas pessoas. peço perdão, Nossa Senhora, por estar sempre pedindo, sempre rogando, e eu sei que nós temos que passar por isso. Mas se todo mundo compreender, se unir na fé e nos cuidados, pode ser amenizada essa situação. Eu tenho certeza. Mãe, olha pelas famílias desempregadas, olha por esses irmãos que têm que trabalhar, que não podem parar, que eles sejam protegidos do Covid. Eu rogo pela união de todas as religiões que nesse momento não haja divisão de igreja, de placa de igreja, que nos unimos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma causa. que assim seja e que assim será. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, rogando pela saúde dos doentes e rogando também pela saúde dos profissionais da saúde, aos médicos, enfermeiros, auxiliares, equipes de segurança, da recepção, da limpeza, que essas pessoas sejam protegidas, que essas pessoas sejam abençoadas. É um momento muito difícil para quem está no hospital, é um momento muito complicado para quem está recebendo no hospital essas pessoas. Estamos enfrentando diversas, muitas dificuldades para o atendimento e os profissionais estão lá. Temos que lembrar também que os profissionais têm família, têm filhos, têm uma vida além do hospital e também estão receiosos nesse momento, nessa insegurança que paira por toda a terra, não só em nossa cidade. Aos amigos que trabalham no hospital, Deus esteja com vocês todos. Que mãe Oxum abençoe, mamãe Oxum esteja abençoando a água que cada um está ingerindo, ingerindo um profilático, ingerindo um profilático espiritual nesse momento para que proteja, para que ele possa voltar para casa além do sustento com aquela sensação de que fez o melhor para todos e para o braço da sua família. Que assim seja e assim será. Vai, Samuel? Axé. As semanas que eu estou também sempre pedindo a oração para o pessoal que trabalha, eu tenho três amigas que trabalham na equipe de comunicação de três hospitais públicos, o São Vicente eu tenho a Erika Fabiola, carinhosamente a gente conhece como Peixinho, temos a Roberta Cantoni que está no HU, apesar de ser um hospital maternidade, mas também todo o cuidado tem que se tomar e assim, a apreensão é grande em todos os lugares. E a Cláudia, a Cláudia Mello que trabalha na FMJ também. E todos os profissionais que trabalham com eles também que sejam protegidos, eles estão fazendo o que podem e o que não podem. Eu tenho contato com alguns médicos e eles falam é sério, não é brincadeira, mas no longo da força ao medo vamos usar força, vamos ter respeito e ter amor com o próximo, empatia e muita água boa, né? Vai, Samuel, água boa, o que você lembra de água boa? Lembro de Bahia, lembro do Poço de Mamãe Oxum, lá do Casa Branca, lembro de muitas coisas boas, com certeza. Lembro de Cachoeira. que nós fomos no terreno do Bogu e a mãe Nilzinha não queria deixar trazer o Samuel de volta, ela cantou com o Samuel e queria ficar com o Samuel lá, né? A gente foi com o Abador de Estado de Salvador, nós fomos em 2007, foi muito aprendizado. E hoje ele vai trazer esse vídeo, a gente publicou nas nossas redes sociais, e vale o tema, vale ser, tem reflexão, inclusive ele acabou, ele deu entrevista também para o Tribuna de Júliaí, a matéria do Hermerson Leite, que ele abordou a questão da água, mas também a depredação da Serra de Júlia. Infelizmente, alguns praticantes do culto nosso, um banista, ou do canomblé, não generalizando, vão à serra e acabam deixando entregas, acendendo velas, contra o que o Pai Salvador nos ensinou, não é contra o que o seu Luar da Mata decretou no nosso terreiro, o seu Luar da Mata tem muitas restrições de trabalho fora, porque a gente respeita muito, mas os outros não respeitam, então a gente tem que respeitar a ancestralidade. Nesse vídeo, o Pai Salvador vai falar sobre a mãe Ruinhó, que teve a série frase sobre a questão da água, sem água, sem matas, o jeje não sobrevive, o jeje é um culto também, dentro da linha da inteligência matriz afro, eu e o Pai Samuel estiveram lá no terreiro do Bogum, nos inquices, e ela fez essa frase que o Pai Salvador, ele dá uma remodelada, ele pede licença e dá uma remodelada na frase, tá bom? Pai Samuel, é com você o vídeo e depois a gente volta, tá bom? então até daqui a pouco aproveitem, é uma aula. Eu vou deixar, eu vou tentar publicar o vídeo sem a minha presença e sem a presença do Pai Ed, só o vídeo e a presença do Pai Salvador, caso eu perceba que tá sem som. Antes de você sair, um abraço pro Fábio Silva Montinho, pra Irani Matioli, a tia, a tia, a tia Irani, Vanessa, Ossi Santos Marques, Arlete Bonandim, boa noite, Ronilton Seno, Cisco, boa noite, a Renata Porto, um grande abraço, seja bem-vindo. Pai, desculpa ter escutado, se não vai acumulando aqui. Fica tranquilo. Então, como eu tava dizendo, é que vou tentar deixar só o vídeo sem nossa presença, se não for possível, se eu vejo que o som não tá bom, eu vou ficar do ladinho aqui, como foi da outra vez, mas aí eu fico quietinho, só deixando o Pai Salvador falar que vale a pena muito, tá bom? Então vamos lá. Licença, Pai. Olá a todos, que Oxalá nos abençoe a todos. Estamos aqui no Templo de Umbanda Caboclo Flávia Ligeira para falar sobre o Dia Mundial da Mutubá para quem é de Mutubá, o Colofé para quem é de Ocolofé, Olofé para quem é de Olofé, Inguzunguzo para quem é de Inguzunguzo, Amacolú para quem é de Amacolú, Saravá para quem é de Saravá, Axé para quem é de Olofé, Axé para quem é da Umbanda, Bendito e louvado seja a Umbanda, Bendito e louvado seja o culto afro-brasileiro, Bendito seja o Canamblé, que Oxalá nos abençoe a todos. E salva o Dia Mundial da Área. A água para nós e para todos os seres vivos é um valor precioso. E no culto afro-brasileiro, principalmente, a gente valoriza muito a água, o meio ambiente, já desde que veio o culto afro-brasileiro aqui para o Brasil. Já na África se preservava a água e o meio ambiente, e aqui a gente tem essa cultura através dos nossos ancestrais, através das nossas Mães de Santo, Pai de Santo, os mais antigos, que nos ensinaram a preservar a água e a preservar a natureza, preservar o meio ambiente. Então, a água é de subimportância para nós, seres vivos. Eu tenho uma frase aqui, que é do terreiro Cheche, terreiro do Bomum, Salvador, Bahia, é da famosa mãe Ruião. Ela faleceu no ano de 1975. Antes de ela falecer, ela deixou uma frase no terreiro, essa frase, resumindo, seria assim, sem água e sem matas, o Cheche não sobrevive. Eu complemento com a minha querida mãe Ruió, mãe Valentina Maria dos Anjos, que não só o Cheche, nenhuma nação de Camanglé, nenhum ser humano, nenhum ser vivente, sobrevive sem água e sem as matas. Então, a sabedoria dessa mãe de santo, o conhecimento dessa mãe de santo, ela não teve faculdade de nada, mas sabia que a água, sabia que as matas, era de suma importância para a nossa sobrevivência, do ser humano, e a sobrevivência do culto afro-brasileiro. Sem água e sem folhas, a gente realmente não sobrevive, e não se tem a chefe. Então, essa é uma frase de mãe Ruió, do terreiro de Bogum, que faleceu em 1975. Hoje, quem está na sucessão é mãe índia, que está comandando o terreiro de Bogum, um dos terreiros de maior tradição do Gênes de Bahia, aqui no Brasil e na Bahia, terreiro de muito destaque em Salvador, Bahia. Então, a eles o nosso respeito, a mãe o Ruió, a nossa ancestral, a nossa gratidão por ter deixado para nós tanto conhecimento e tanta sabedoria que ela tinha quando morreu aos 98 anos de idade. E falando em mãe de santos, antiga, mãe de santos ancestrais, nós temos também mãe menininha do Cantuá, que deixou uma frase que eternizou o culto afro-brasileiro. Essa frase diz assim, acima de Deus, nada, abaixo de Deus, a água. Então, vocês veem a importância que as nossas mães ancestrais anteriores, a preocupação delas com a água. Então, com a água, as matas. Então, mãe menininha deixou esse legado também, acima de Deus, nada, abaixo de Deus, a água. De suma importância para nós, do culto afro-brasileiro. E ficou eternizada essa frase aí de mãe menininha. Outras mães de santos, também, mãe Estela falou muito sobre a água, mãe Tatá deixou muito conhecimento, mãe Tatá do terreiro da Carta Branca, deixou muito conhecimento sobre a água, sobre as matas. Nós temos no culto afro essa tradição oral passada de pai para filho, essa ancestralidade, que é um tesouro. Essas mães que partiram, deixaram um tesouro muito grande de sabedoria e de conhecimento. Que não tem livro nenhum, que não tem, não tem na Bíblia, não tem, as pessoas só adquirem esse conhecimento através da tradição oral mesmo. E, graças a Deus, essas mães nos deixaram, esses pais, babaluzães e alojás, nos deixaram esse conhecimento sobre a água, essa preservação do meio ambiente, a preservação da água e das folhas. A preocupação grande, principalmente na Bahia, aqui em São Paulo, também, é lógico, todo o Brasil. Hoje, eu não vejo muito a preocupação do meio ambiente, a preocupação do saneamento básico. A Bahia, todo ano, faz o encontro das águas. O encontro das águas, o que é? Se reúne pessoal ligado ao meio ambiente, os biólogos, se reúnem os babaluzãs, ialorixás, babaluzães, o pessoal da Universidade Federal da Bahia, o pessoal da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia também, e é, esse encontro, o encontro das águas, é marcado pela troca de conhecimentos, no que pode melhorar para preservar a água, para preservar o meio ambiente. Todo ano tem em Salvador esse encontro das águas. Toda vez que eu ia, agora, recentemente, eu não estou podendo ir para a Bahia, devido à pandemia, estou sem máscara, porque aqui também a gente está, um grupo reduzido, todo mundo está com máscara aqui. Todo ano é feito esse encontro das águas, em Salvador, a Equedicinha e o Tório, do terreiro da Casa Branca, sempre participam, e me convidam também para participar desses encontros, que é do meio ambiente e das águas. A preocupação é grande com as fontes de água da Bahia. Aqui eu tenho algumas fontes, o pai Ed depois vai detalhar melhor para os filhos que estiverem acompanhando, o nome das bicas, os nomes das fontes, todas elas, são 15 que tem nesse jornal à tarde, são 15 fontes de água potáveis, água que o pessoal usa para beber, usa para cozinhar, usa para tomar banho, e é chamada água boa. Porque são águas praticamente quase minerais. Fontes da Bahia, fontes de Salvador, tem 15 só de esse jornal aqui, jornal à tarde, de Salvador, Bahia. Os encontros que são feitos, encontro das águas, encontros da igualdade racial, encontros para a preservação do meio ambiente, e encontros para as folhas litúrgicas. foi feito também, foi chamado Plano Ossane 1, Plano Ossane 2, foi feito isso no ano de 2002, pelo doutor professor Ordeb Serra, filho de santo do terreiro da Casa Branca, pelo professor Eudes Veloso, filho de santo do terreiro da Casa Branca, foi lançado até um livro sobre as folhas medicinais e folhas litúrgicas. Esse livro chama O Mundo das Fores, para quem quiser adentrar mais no assunto de botânica, que não foi feito só por pai de santo, por mãe de santo, por Bábalo Sanho, foi feito também por professores que se aperfeiçoaram na botânica, que se aperfeiçoaram na biologia e na farmacologia. É um livro muito interessante, fala sobre as plantas, sobre as ervas e como preservar, conhecer e preservar. Não adianta só a gente conhecer, mas é importante a gente preservar as folhas, a natureza, a água e o meio ambiente. Eu falei, nesse jornal, está se falando da água boa. Eu sempre comento a água boa, os orixás, as entidades, quando pedem para fazer banho de defesa, quando pedem para fazer um chá, pedem para quando colocar água nas quartinhas, o que os orixás pedem? Coloquem água boa. Aí o pessoal comenta comigo, mas o que é a água boa? Eu não sei o que é a água boa. A água boa não é o que sai da torneira? A água boa é essa que sai das fontes, naturais. Mas a água boa é aquela que não passa por processo químico. Então, o que acontece? Não que a água nossa, por exemplo, a água aqui de Jundiaí, não é boa. É considerada uma das melhores águas, PH7. É o PH da lágrima. Então, é uma água boa. O que acontece? Para o uso do culto águia brasileira, a água de preferência tem que ser de nascente e de fonte. Por quê? Porque ela não passa por produto químico. Quando se faz um tratamento de água, nos vetas, prefeitura, as indústrias que fazem tratamento de água, utiliza sulfato de alumínio, utiliza cloro. Essa tubulação que chega até nós trazendo água, são tubulações hoje de ferro. Antigamente era de manilha, era de barro, mas mudou. Hoje é tudo canalizado por tubos de ferro. Então, essa água que chega na torneira, ela está potável, ela está PH7, mas por culto águia brasileira. Para a nossa utilização, tem necessidade de ser uma água melhor. Por isso que é chamada de água boa. É uma água que não passa por processos de decadulação, por processos de cloração, e acrescentado o sulfato de alumínio e o carvão, que é acrescentado no tratamento de água. A gente tem uma água excelente, aqui em Jundiaí, a Bahia, Salvador, tem uma água excelente, mas o culto águia brasileiro é necessário utilizar. Água de poço, água mineral, água de fonte segura. Antigamente, a gente fazia os trabalhos na cachoeira, a gente usa muito a água em cachoeira também, para se banhar, para se purificar, para colocar nas nossas quartinhas. Só que hoje, pelo que eu sei, a água de cachoeira está contaminada. Não dá para tomar mais essa água. Há 30, 40 anos atrás, a gente incorporava, fazia os trabalhos lá na cachoeira e tomava. Os caboclos vinha em terra, colocava essa água na cuia, a gente tomava. Nunca fez mal para ninguém. Mas hoje, segundo o meio ambiente, essa água já não dá para tomar mais. Então, a gente utiliza só para banho, para banho de cachoeira, utiliza para trazer para o terreiro, para colocar nas nossas quartinhas também. A água de fundamental importância para nós, dentro das casas de axé, dentro dos terreiros, a gente sempre deixa elas nas quartinhas de barro. Quando é feita uma iniciação no candomblé ou na umbanda, no culto afro-brasileiro de um modo geral, sempre a primeira oferenda que dá para o orixá é a água. Então, eu vou fazer o santo. Um filho meu, ele vai entrar aqui no terreiro para fazer a camarinha, para ele fazer parte do convívio religioso. A primeira oferenda que nós vamos dar é a água. É a primeira oferenda que dá para o orixá. é a primeira oferenda que dá para o Exu. É a água. Por que a água? Porque a água é a fonte da vida. Por isso que a gente fala, a água é de fundamental importância para nós. Alguns autores de livros, eles falam que Exu recebe só as bebidas alcoólicas. Cachaça, uísque, né? esse tipo de bebidas com álcool. Mas não é a realidade. Porque o Exu, como ele recebe como primeira oferenda a água, o fundamento do Exu, dos outros orixás, é saciar a sede. Nada melhor do que a água para saciar a sede. Seja nossa, seja do Exu e do Exu que também é um orixá. Então, quando a gente tem a nossa casinha do Exu, a nossa cerveza, se coloca uma quartinha com pinga, com cachaça, e não pode deixar de ter a quartinha com água fresca. E essa água ser trocada com frequência, que é a água Poesu saciar a sede. Quando essa água vai ser trocada, a gente vai até a entrada do terreiro, até a porta do terreiro, e despacha essa água da rua abaixo, para colocar uma outra água nova dentro da quartinha. De preferência, água mineral, água de cachoeira, água de poço, uma água boa, uma água de boa origem. O candomblé, principalmente, faz um ritual que é chamado Águas do Oxalá. É um ritual muito importante. Por que é importante o ritual de Águas do Oxalá? Nada mais é do que renovar as águas do Oxalá, de renovar as águas da quartinha. Então, nesse dia que é feito o ritual das águas do Oxalá, são trocadas, são utilizadas todas as quartinhas que a gente tem no terreiro, essas águas, os filhos, muitos deles, a gente despeja na cabeça dos filhos, porque são águas consagradas, e é trocada por água nova, que é essa água de boa procedência. Então, a Águas do Oxalá resume, principalmente, na renovação das águas de axé, na renovação das águas das quartinhas. Então, o pessoal que faz, os terreiros de candomblé, na maioria, fazem, cada um faz em uma data diferente, não tem uma data definida para isso, cada pai, cada mãe de santo, define a data que vai ser feita a Águas do Oxalá no seu terreiro, na sua casa. Terreiro de urbano, pode fazer? Pode, Oxalá é pai de todos. Você tem quartinho no seu terreiro? Você tem as águas de axé? Você troca as águas, é feito o dobro ritual, tem uma procissão com flores, tem uma sessão que você solta as águas na cabeça dos filhos de santo ou solta a água nas plantas, aí depende de como cada pai de santo vai fazer o seu ritual. E falando em água, também, dependendo do ritual que vai ser feito aqui no terreiro, também, existe o ritual das casas de santo, que é deixar um balde de água na porta de entrada do terreiro, ou deixar um quartilhão, a gente tem um quartilhão lá na frente, e pegar uma canequinha de água, alguma coisa assim, e dar três voltas na cabeça do filho, a gente dá três voltas com a canequinha de água e se despacha essa água para a rua. Muita gente usa o termo, é para despachar o Exu, está errado, não se despacha o Exu. Isso aí é para afastar as falanges negativas, é para afastar aquilo que a pessoa vem carregada, a pessoa, às vezes, vem com o posto na casa, até para limpar a pessoa, não é para despachar o Exu, é para despachar o mal, é para tirar o mal, caso essa pessoa está entrando no terreiro carregada, com o posto, com um monte de pernivação, essa água que é passada na cabeça, na volta da cabeça da pessoa, da aura, ela já vai servir para limpeza, para descarrego, para purificação. Então, muitos terreiros utilizam esse ritual também. Outras casas adotam outra forma, mas é uma boa forma de se limpar já desde a entrada do terreiro, através do que? Da água. Então, a água, ela limpa, a água purifica, a água descarrega, seja ela água doce, seja ela água do mar, qualquer água que tenha esses princípios. A água da cachoeira, sempre a gente ia para a cachoeira. Por que eu trabalho em cachoeira? Justamente por isso. Vai lá, toma banho de cachoeira, se renova com a água de cachoeira, com os orixás dominantes das cachoeiras, com o xangô, com o xungo, né? Então, é muito importante o banho de cachoeira. Só que, quando vai para a cachoeira, o que é importante? Preservar a mata, preservar as árvores. Não é ir lá na cachoeira, acender um monte de vela, colocar um monte de espaço, colocar um monte de comida e deixar toda a sujeira lá para o outro tirar. Não é assim que se faz trabalho na cachoeira. Aqui na casa, quando a gente vai, os filhos de Santo Deus sabem, os que já abiram casa sabem também, a gente levantava quatro horas da manhã para limpar a cachoeira, para fazer o trabalho em seguida, e deixar a cachoeira e a mata toda limpa. Um detalhe muito importante, quando a gente pega a água da cachoeira, não pode pegar a água da cachoeira depois que o sol já nasceu. Então, a água, quando vai buscar ela na cachoeira, tem que ser antes do sol nascer para poder colocar ela dentro da quartinha, para utilizar ela dentro do terreiro, então tem que ir de madrugada. É como o fundamento de oçã, não se apanha folhas depois de meio-dia. De preferência, apanhar as folhas de oçã para a liturgia também na madrugada. Só que algumas pessoas insistem, aqui no terreiro também tem isso, não posso falar e julgar ninguém, que aqui também às vezes o guia receita um banho de ervas, o trabalho é durante a noite, e a pessoa já quer ir lá apanhar na hora. Ah, o guia me receitou, abre caminho, o guia receitou perecum, e eu preciso levar hoje. Quer dizer, já está de noite, já está nove, dez horas da noite, e a pessoa insiste que quer apanhar as folhas para levar para a sua casa para fazer o banho. É um erro litúrgico. As folhas devem ser apanhadas de manhã, por ordem do sangue, e as águas devem ser coletadas na madrugada, antes do sol nascer. Se apanhar as águas, depois que ela já pegou o sol, se é uma iniciação de santo, se é uma feitura de santo, essa água já passa a ser sem valor. Ela já não tem valor litúrgico, ela já não tem valor ritualístico. Se é para levar a coisa ao pé da letra, a gente tem que seguir à risca os ensinamentos, os fundamentos que é passado para a gente. E é passado desta maneira. Então, não se faz iniciação nenhuma com água que vai pegar lá meio dia, com folhas que apanhadas meio dia, que o sol já está aí batendo forte, não é o correto. A água do mar. A água do mar é sagrada. Aliás, 97% da nossa água do planeta é água sagrada. 3% da nossa água doce é o que a gente tem. É 3%. Então, é muito pouco. Aí, a necessidade de preservar muito mais a nossa água. Porque ela está acabando. Essa água doce, mesmo ela passando por esses tratamentos, vive de fonte, vive de gatos, né? A gente percebe aí os rios poluídos. E é 3% de água doce só. 97% da nossa água está nos oceanos, está nas geleiras, está no mar. Quando a gente vai fazer trabalho de praia, trabalho no mar, em homenagem a Imanjá, é pra quê? É pra descarregar o Filho de Fé. Pra descarregar o Filho de Santo. Você vai lá, dá um banho de mar, dá um banho de água salgada, você até coloca a sua oferenda pra Imanjá, desde que seja uma oferenda que não vai agredir a natureza, que não vai agredir o mar. Porque lá tem os peixes, tem a fauna marinha, tem a flora marinha, nós não podemos acabar com isso aí. Então, o cultoado brasileiro, ele é ciente de que ele tem que preservar a natureza, que ele tem que preservar as cachoeiras, tem que preservar as batas e tem que preservar as águas salgadas. Nós somos cientes disso e os nossos ancestrais, com toda a sabedoria que eles tiveram, todas as nossas mães de santo, que já foram pro rumo, mas deixaram esse legado, deixaram essa consciência do meio ambiente, deixaram essa consciência da preservação. eu parabenizo muito e fico orgulhoso de ter aprendido muita coisa com essa tradição oral. Aí o pessoal pergunta, é, o culto afro-brasileiro não é muito bem visto. Por que o culto afro-brasileiro não é bem visto? Ele não é bem visto, entre aspas, porque nós aprendemos na tradição oral, na ancestralidade, tudo isso de meio ambiente, de árvores, preservação, de orixás, nós aprendemos na tradição oral, de pai para filho. Nós não fomos estudar na Bíblia, em livros, aquilo que a gente se pratica em terreiro, não é? Então, para a gente que é do culto afro-brasileiro, muitas religiões acham que a gente é do diabo. Por que que acham que é do diabo? Porque a gente não utiliza a Bíblia nos nossos rituais. A gente utiliza magia. A magia já se fazia antes de Cristo. Desde a criação do mundo, o Cambomblé é a primeira religião do mundo. Então, não se usava a Bíblia, porque nem existia a Bíblia ainda. E foi passado isso para nós. O pessoal que faz curso de sociologia, antropologia, esse pessoal que estuda sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque está estudando na faculdade, em uma universidade, civilizações antigas, civilizações passadas, e é o que a gente faz na Umbanda e no Cambomblé hoje, no culto afro-brasileiro. Estamos perseguidos ainda pelo preconceito, pela falta de conhecimento das pessoas. Será que vai ter que chegar um dia que a gente vai ter que abrir uma gíria, abrir um trabalho com a Bíblia na mão para falar que a religião não é do diabo? Já aconteceu no começo do culto ácido aqui no Brasil que a gente teve que aderir ao sincretismo religioso. O sincretismo religioso veio por quê? Porque os escravos estavam praticando a sua religião, Umbanda e Cambomblé já existia. Essa história de Umbanda de 100 anos não corresponde à realidade. A Umbanda é muito mais antiga do que isso. A Umbanda é milenar. O Cambomblé é milenar. Por quê? Já se existia antes de Cristo. Já se existia magia. Já existiam os antigos sacerdotes. Esses sacerdotes de Ossã, que hoje são chamados babalossães, já se fazia magia das ervas. Já se fazia a magia do fogo. Então, são coisas antigas. Agora, quando começou o culto aqui no Brasil, que precisou colocar o sincretismo religioso e os assentamentos, os ibás, eram colocados debaixo do fogar para esconder os brancos que os negros e os índios estavam fazendo magia. Estavam adorando orixás negros, 16 orixás, tanto da Umbanda como do Cambomblé. Então, já começou aí a perseguição. Aí, o que foi feito? Os africanos, os escravos, bom, a gente tem que continuar o nosso culto, tem que continuar a nossa magia, continuar a nossa fé, vamos preservar. O que montou? Montou um altar católico em cima do que embaixo é colocado os assentamentos e os ibás. Ibás que na realidade também ocorreram. Ibás normalmente eu utilizo muito o Guidar, o Beró, que é de barro. O pessoal gosta muito usar de porcelana. Eu não estou falando que é errada. Eu também entendo de porcelana. É bonito, a gente coloca aqui que nem manjar, os orixás femininos bastante vaidosos, gostam de coisa bonita. em nosso bem. Então, existe porcelana e o Ibás. Os Ibás hoje, normalmente, o pessoal coloca de porcelana. Trabalha, faz desenho de manjar, desenho do chum, desenho de ogum. Fica muito bonito você colocar as suas sementes no assentamento, os seus Ibás. O meu foi feito de barro na época com mãe Adelma, filha de mãe menininha. Eu procuro utilizar também ainda o barro. Por quê? A gente aprendeu que o barro, ele transpira. A água, ela transpira. A água é vida. O que acontece? É o EMI, é a nossa respiração, é o nosso oxigênio. Hoje, não está morrendo muita gente por falta de oxigênio? Não está faltando oxigênio? Por causa do desmatamento, por causa de acabar com as matas. Então, o barro, ele transpira. O barro, ele é nosso EMI. ele é a nossa respiração, ele é nosso oxigênio. Eu prefiro, eu, quando eu faço santo, e oriento ao pessoal a utilizar sempre o utensílio de barro. Aí vão falar, pai, o barro acaba deteriorando, o barro, ele quebra mais fácil, o barro, ele acaba se estragando, deteriorando. Mas aí, o que a gente faz? Substitui. Renova a quartinha, renova ao virar, não precisa renovar o aceitamento todo. Pega as pavas, pega as folhas, pega todo o material que é do fundamento, e vai renovando. Mas procura utilizar o de barro para aqueles que fizerem. Eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Eu só quero passar aquilo que eu sei que é do fundamento, e que é do conhecimento geral da nossa ancestralidade. Que, para mim, os ensinamentos passados na tradição oral, é um tesouro. Eu agradeço eternamente aos pais, às mães que eu passei, que tiveram contato comigo, que eu pude aprender algumas coisas, não sei tudo ainda, eu tenho muito que aprender ainda, mas agradeço demais por poder ter tido esse privilégio, essa sorte, de conviver com pessoas sábias. Mãe Tatá, da Casa Branca, Mãe Estela, do Pofo Já, lá o pessoal do Campo A, Mãe Carmen, Mãe Cleusa, Ebomitoaninha, Ebomitiva de Nanã, eu não vou citar todos os nomes que eu vou acabar esquecendo, é muita gente, é muita gente. Então, mas, o Tonho, principalmente, muitas casas da Bahia, eu tive acesso, graças ao Oganda, o Chum Tonho, graças a Iquedicinha, que me encaminharam, por exemplo, para a Casa do Bogum, onde eu consegui falar lá com o pai e o nenê do Bogum, que é um também mocha dos dirigentes da casa. e a gente tem fotos aqui, o pai Ed vai passar depois o busto da mãe e o maior, da avó e o maior, que é a que eu comentei da frase, tá? Existe um busto na praça lá, principal, bem próximo ao terreiro do Bogum, no bairro da Federação, em São Paulo, é em homenagem a ela, uma justa homenagem. A rua do terreiro é Rua do Bogum. Esse é o pai nenê do Bogum, nação cheia de barriga. Tradição na Bahia, conheci esse terreiro através do nosso irmão Tonho, da Casa Branca. falando em Tonho da Casa Branca, eu tô aqui com o cartão, que é o postal do terreiro da Casa Branca. O pai Ed vai tentar focalizar aqui o Poço da Uxum, que é bem baixo, o Poço da Uxum, ele fica trancado, esse Poço tem uns três metros, mais ou menos, e já tem água. Quando você entra dentro desse Poço, é mágico, é mágico. Você entra, o Sol, o Gã tem a chave lá para abrir, e para retirar. a água desse Poço da Uxum, a água desse Poço da Uxum, a gente traz para os terreiros também, para colocar nas quartinhas, para as nossas águas de Axé, e com ela que a gente também ajuda na preparação dos filhos de santo. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, obrigado por estar participando com a gente, que a água continue sendo preservada por todos, que a gente precisa muito da água e das matas. Axé a todos, que nosso Pai Oxalá nos abençoe, nossa Mãe Manjá abençoe a todos. Axé! A Mãe Manjá 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nós fomos ir lá, né? Nós viemos do Flecha Ligeira. E com muito orgulho e carinho, a gente presta atenção nas aulas, é sempre bom revisar, né? Vocês viram também na live o Tonho, a gente comentou já do Tonho aqui uma vez, o Tonho é uma simpatia em pessoa, ele abriu as portas dos terreiros da Bahia quando nós fomos, né? Foi, foi sim Foi muito Gratificante Conhecê-lo e ter acesso A essas informações, as portas abertas Naquele dia, estou muito feliz Então vamos lá Trazer a dona Vera para o trabalho social Cadê a dona Vera? Seja bem-vinda, Vera A dona Vera está aqui Cheguei Vamos lá Fazer nosso momento, então Solidariedade Lembrando que essas instituições Que a gente fala aqui São aquelas que a gente Sempre participou, né, das campanhas E sempre ajudou E todas elas já foram Visitadas por nós Às vezes os pais não podem ir Eu vou para conhecer Quando é uma instituição nova Para a gente saber mesmo As necessidades, né Como o trabalho deles Para a gente poder Encaixar as nossas campanhas Nós temos o Grupo Sol da Cidadania Que fica Na Alameda das Palmeiras Número 120 Na Vila Alvorada O telefone de lá é 2709-7910 O WhatsApp é O WhatsApp é 1199886-4342 O plantão que eles estão fazendo Aos sábados Das 10 às 14 Só esse horário E não precisa nem descer do carro Eles têm um pessoalzinho Que já vão receber as doações no carro E nós temos Eles têm uma conta corrente Na Caixa Econômica Federal A agência 0316 A operação 003 A conta corrente é 259279 O CNPJ é 05009-969-0001 Dígito 47 O PIX é o CNPJ Então, quem quiser contribuir E não tem como ir lá Não quer ir Pode fazer uma doação em dinheiro Que eles reverte em mantimento Para as pessoas Tem a CAI Associação de Combate à AIDS Infantil Que fica na Avenida Francisco Pereira de Castro 314 Noiangabaú O telefone dela é 11-2816 2-9-3-8 Eu tenho visto A Flávia publicando Sempre no Facebook Ou no Instagram A necessidade Perdão A necessidade De doações de leite E mantimentos Porque eles continuam mantendo As cestas básicas Para as famílias Pode mudar Está sem voz Eu posso falar Enquanto não atualiza Para você, então, Vera Pode falar Que travou aqui Tá, eu vou Tentar atualizar de novo Aqui, ó A CAI Que é a Associação de Combate à AIDS Infantil Tem uma conta no Banco Bradesco O banco é o 237 A conta é a 3333 Dígito 2 Na agência 6329 Eles aceitam qualquer quantia Em dinheiro também Atualizou, Vera? Não Que pena Está travado Eu vou Vou falar, então, para você Que para mim está atualizando aqui A Associação Benigno Tem-se SOS Animais Abandonados De Jundiaí, São Paulo A doações devem ser feitas No Banco Itaú Na agência 0026 Na conta corrente 30 174 Dígito 7 O CNPJ é 12 983 370 Barra 0001 Traço 75 O WhatsApp É o 11 94742 12 00 Complemento, Vera? E sobre a SOS Animais Abandonados? Não Eles estão, inclusive, com uma rifa Estão vendendo uma rifa Porque eles se juntaram Em umas três ONGs, né? Para trabalhar junto Arrecadar Porque estão com muita dificuldade De arrecadar a ração Então, ela está postando No Facebook Está vendendo as rifas aí Qualquer coisa Se quiserem comprar Porque tem bastante prêmio R$ 20,00 cada número Entre em contato No WhatsApp Que ela passa Os números Quem quiser comprar Faz o depósito Na conta E passa para ela O comprovante E ela passa o número E vai Normalmente Ela faz pela Loteria Federal Então, precisando muito Atualizou Para você Sim Tem o Larga Leão Coutinho Que é na rua Engenheiro Roberto Mangi Número 90 No Anhabaú O telefone De lá é 4521-5319 O e-mail é Largaleão Arroba Gmail E eu não Não tive contato Com ninguém Esses dias Não sei os dias Que estão funcionando Qualquer coisa Liga Nesse telefone Pergunta Quando pode levar A doação Ou se quiser Fazer um depósito Tem a conta Bancária Que é No Banco Itaú A agência 0796 A conta corrente 09452 Dígito 2 E o CNPJ É 50 965 003 Barra 0001 Dígito 38 Aí pode fazer Um depósito Qualquer valor Eles vão ficar Muito felizes Tem um abrigo São Chiquinho Que a gente Acho que O nome Chama muito Atenção E a gente Gosta também Muito da Lucy Que ela trata Bem os animais E ela tem Ela não tem Muitos animais Mas ela precisa Muito Da ajuda Porque também Ela ajuda Outras pessoas Outras cuidadoras Independentes A Lucy É responsável Pelo abrigo E o e-mail É luciandrea.amadio Arroba gmail.com O whatsapp Dela é 1197 É o 97477 0627 Só entrar Em contato Com ela Se quiser Mandar um saco De ração Ou algum valor Pode depositar Pode depositar Na conta Na Caixa Econômica Federal No nome De Lucia André Amadio Flávio Luiz Ribeiro Agência 3197 A conta A conta Poupança É 013 6565 Dígito 2 O CPF É 152 665 448 Dígito 21 Aí Se alguém Por exemplo Quiser Não tem Condições De dar Um saco De ração Aí então Pode fazer O depósito Entrar em contato Com a Dona Aquita Que fica Na rua Marechal Deodoro Da Fonseca Número 732 No centro De Jundiaí O telefone É o 4805 6144 O whatsapp É o 11 982820517 Então Aí Nós vamos Passar a conta Quem quiser Por exemplo Olha Eu quero ajudar Alguma entidade Mas Eu não quero Doar O saco inteiro De ração Eu quero Contribuir Com 20 Ou 30 reais Deposita Na conta Da Dona Aquita Que é o Banco Santander Agência 4201 A conta Corrente É 1300 2611 Dígito 3 Favorecido A Graciane Daniela Matias Ribeiro E o CNPJ 26996 505 Barra 0001 Dígito 41 Aí Manda Pelo Whatsapp A foto Do comprovante E fala Olha É pra tal Instituição Ou Vai juntando E manda Pra uma Instituição Que está mais Necessitada Porque eles Estão trabalhando A gente Às vezes Eu peço Olha Como que vocês Estão aí Tem alguma Doação Manda pra X Que eu sei Que está Faltando Pra tal Instituição Então a gente Está trabalhando Junto Nessa Eu, a Dani E o Ricardo Às vezes Chega alguma Doação Ele fala Pra onde eu mando Então A gente já Divido Pra certas Pessoas E tem dado Certo Então quem quiser Fazer isso Vai facilitar A vida Das Das cuidadoras E da gente Também Que não precisa Ir atrás E entregar E a gente Agradece Muito E abençoa Todos que Contribuem Com a gente Axé Axé Bom Cadê As meninas Do Axé Estão aí Pra nossas Considerações Sim Trazendo elas Meninas Do Axé Sejam bem-vindas Deixa eu só Publicar Boa noite Boa noite Boa noite Deixa eu só Publicar aqui A questão De uma Uma postagem Do pai Bruno Agradecendo Que foi um prazer Poder contribuir Editando Essa linda Aula Do pai Salvador Obrigado Pai Ed Realmente Uma linda aula Como eu mesmo Disse Uma aula Para muitos Um privilégio Para poucos Isso mesmo E meninas Axé Qual a mensagem De vocês Pra essa semana Que você tem Com vocês Pra deixar Com nossos amigos Um grande abraço Pra todos Um bom descanso Uma boa semana Muita fé Gente Muita fé Muita esperança Vamos fazer A nossa parte Fazer as nossas Orações E cumprir Os protocolos Que eles passam Pra nós Né Eu acho Que é A mamãe Tá dormindo Aqui Um grande abraço Pra todos Fiquem com Deus Um beijo Até quarta Até graça Vera Que todos Sejam abençoados Todos Sejam Visitados Por nossos Guias espirituais Por nossos Mentores Por nossos Anjos De guarda Que esteja Sempre próximo De nós Nos protegendo De todos Os males De todos Os perigos Vamos nos unir Na fé Nos unir Nos nossos pedidos A Deus A Jesus A Oxalá Aos guias Vamos vibrar Muito Pelo planeta Pelo Brasil Especialmente E mais especialmente Por Jundiaí Porque Jundiaí O pessoal Não tá ligando muito Tá sendo Assim Bem criticado Pelas pessoas Que não estão Cumprindo Os protocolos Infelizmente Gente Boa noite Que Jesus abençoe Que Oxalá O bem Que abençoe Até quarta Até quarta Bom Pai Samuel Vamos finalizar Então Vamos finalizar A nossa Sim Vamos sim Com licenças Meninas Vou finalizar Com o pai Ed Uma boa noite A vocês Tenho que só Desejar E expressar Minha gratidão Por essa oportunidade De mais uma live De mais uma noite Estarmos aqui presente Com todos vocês Foi muito gratificante Repassar e reassistir Por mais uma vez Incansável Vezes Se for necessário Essa aula Do Pai Salvador É que sempre Que vai ficar Etenizada aqui Conosco Então Que Mamãe Oxum A minha Mamãe Oxum Possa abençoar E proteger A todos Dando uma boa semana Trazendo muita saúde E paz para todos E no meio De tanta confusão Que o amor Que a doçura Do mel Possa abençoar A todos Sem dúvida E hoje nós Podemos A vibração De Oxum Pai Ser mãe acolhedora Mãe Da sedução Das coisas boas Na nossa vida Eu abri hoje A gira Oh meu Deus Saudado O terreno Abri a gira Abri a live Falando Do Do nascimento Da Marina Uma boa notícia Nos últimos Semanas Fico feliz Que quando A Dani Soube Ela falou Comigo E assim Que nasceu Mandou Uma mensagem Tio Cheguei A Marina Chegando Eu sou tio De muitos Graças a Deus Mas não dá Para tampar Não dá Assim Para ser Deixar Tampar o sol Com a peneira Talvez A palavra Assim A gente Indicou As orações As pessoas De saúde As equipes Profissionais Os doentes Mas eu não posso Me furtar A lembrar De um De uma notícia Triste Que chegou Hoje A tarde Hoje Nós estamos Sabendo Que a Lúcia Maria Lotejo Caxan A Lúcia Caxan Esposa do ex-vereador Do José Antônio Caxan Mãe dos gêmeos A Daniela E o Caxan Júnior Que é vereador Está atual Da isolatura Nesse ano Ela veio a óbito Devido com Complicações Autômicas Eu trabalhei Com a Lúcia Fiquei sabendo Também hoje Um pouco Tardinho Que o Carlão Que é o O Maria Veio também Faleceu Ao mês Mas foi Decorrente A um problema De saúde Que ele estava Tratando Eu trabalhei Com o Carlão Trabalhei com a Dani Trabalhei com a Lúcia Na época Do saudoso Maricócio Junto com a Banda Maria Alice E é uma perda E é uma perda Porque eles eram Um casal muito Humanitário De várias ações O Babal Do Estado Salvador Maria Mandou uma nota Para Eu distribuí-se Uma nota Oficial dele Lamentando Essa perda Ela faz parte Confiantes Confiantes na fé Na alegria Que Mamãe Oxum Nos proporciona Que todos os orixás Da nossa sagrada Umbana E as entidades Também Boa noite Sejam todos Abençoados Na noite Muitas flores Na vida De vocês Amarelas Quero ver você Falar flores Azuis Não dá Axé Axé